Uma fruta que costuma ser frequente na mesa do amazonense. Quem não gosta de banana? Quem vai ao supermercado ou à feira até encontra. Banana não falta nas prateleiras, o problema é o preço. Eu comprei um cat por 20 reais, agora estou comprando 4 palmas por 100 reais. Está mais caro sim, mas eu acho que é natural, está tudo subindo, né? A inflação lá em cima não tem como ser mais barato. E a gente precisa para a alimentação, né? Feirantes também notaram a alta no valor. Ela aumentou por causa que ela vem de Boa Vista, vem de outros cantos e lá em Boa Vista o clima é diferente, né? Lá está verão e o clima lá está quente, então o bananal, o bocado acabou, entendeu? A Moana Prata, ela é uma mercadoria que vem praticamente de outro estado, né? A logística dela e a antissafra, porque ela vem toda de Roraima. Então isso impacta muito no custo da mercadoria. Quem vende explica que existe toda uma logística e por isso precisam aumentar o preço do produto. Está por causa que cada frete, a seca também, quando começa a secar muito, aí fica mais difícil, a banana fica mais difícil de chegar até aqui, entendeu? Sabe aquela famosa expressão popular muito utilizada para dizer que algo está barato, que está bom de preço? O famoso apreço de banana. Pois é, nos últimos tempos definitivamente não dá para usar essa frase tão popular. Principalmente para quem vem às feiras e encontra os preços nas alturas. Eles acabam se assustando com eles. A gente trabalha com salada de fruta, trabalha com sanduíche de banana todinho. E é muito caro, está muito caro. A saída encontrada para quem não abre mão da banana tem sido comprar menos quantidades da fruta. Mas isso tem uma explicação. Com as mudanças climáticas, o preço da fruta que é tão consumida sofre variações. Com as mudanças climáticas, o preço da fruta que é muito caro, 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 é muito A CIDADE NO BRASIL